Concordo plenamente com vossa excelência que é um completo desrespeito às leis e a este parlamento o ministro Paulo Guedes faltar numa convocação. Primeiro que ele já havia faltado num convite, que é a praxe dessa casa transformar convocação em convite. Quando a gente faz a convocação porque ele faltou no convite, ele falta na convocação. E como vossa excelência bem colocou, isso é crime de responsabilidade. A partir da falta de hoje, o ministro Paulo Guedes é um ministro criminoso que deve ser afastado em razão da falta do parlamento. Porque se o ministro começar a dar calote no parlamento desse jeito, acabou a nossa prerrogativa de fiscalizar. Ninguém mais comparece, todo mundo vem com uma desculpa e pior, o desrespeito do ministro de ainda avisar menos de 24 horas antes que vai ter essa agenda, quando o julgamento do TCU já estava marcado há muito tempo, ele já sabia que nessa data ia ter julgamento do TCU e ainda assim escolheu não vir ao parlamento que configura crime de responsabilidade. Então, eu defendo, deputado Elias, inclusive que nós ingressemos ali com essa representação, assim como vossa excelência colocou, para exigir que o ministro responda pelos seus atos. Já não resolve ele vir num outro dia, já não resolve ele remarcar. A questão já não é mais a presença dele, a questão é que ele faltou quando foi convocado. Ministro de Estado não pode faltar a convocação. Em regime parlamentarista, inclusive, até o próprio primeiro-ministro tem que estar toda semana prestando contas. Mas aqui é o ministro de Estado, que é o mínimo que ele deveria fazer e, como o deputado N. bem colocou, o ministro Paulo Guedes quer enganar quem? Todo mundo sabe que ele não está lá no Tribunal de Contas da União, que não é ele que vai tomar a decisão, que não é a presença dele que vai fazer diferença. Aliás, o Tribunal de Contas da União, muito provavelmente, vai condenar o orçamento secreto, vai condenar o orçamento paralelo. Já o relator das contas do governo já começou a ler o seu voto, as contas vão ser aprovadas, mas vão ser aprovadas com a ressalva de que o orçamento secreto e paralelo é ilegal, inconstitucional, porque não tem critérios socioeconômicos, que é o que determina a nossa LDO, e porque também você precisa ter transparência, precisa ter publicidade. Então o governo vai ser condenado a expor todos os ofícios e os requerimentos de quanto dinheiro foi para a base parlamentar, quanto deputado recebeu de emenda para apoiar o projeto do governo. Isso a gente vai ter que o TCU vai fazer essa votação agora com essa ressalva. E para continuar, presidente, para tratar de outro assunto relacionado a essa comissão e relacionado ao ministro Paulo Guedes, eu não poderia deixar de falar sobre a reforma tributária, ou, aliás, o entulho tributário que o ministro Paulo Guedes está tentando empurrar para dentro desse parlamento. Eu discordo muito da visão de mundo desenvolvimentista, daquela que busca colocar o Estado como condutor da economia, como planejamento central. Mas nem o governo petista teve a ousadia de dobrar a tributação em cima de empresas privadas como o ministro Paulo Guedes está fazendo. Nem Lula, nem Dilma fizeram o que o ministro Paulo Guedes está querendo fazer agora. Agora, eu não sou contra a discussão de tributação de lucros e dividendos. Eu sei que o mundo inteiro faz isso e que, inclusive, você incentivar o reinvestimento em detrimento de sacar os lucros é uma discussão positiva para gerar crescimento, para gerar renda. Agora, você colocar uma taxação de 20% nos lucros e dividendos e diminuir só 2,5% o imposto de renda de pessoa jurídica é um assalto. A tributação no Brasil em cima de empresas já é de 40%. Se quer fazer tributação de lucros e dividendos igual a Europa, igual aos Estados Unidos, vamos adotar a alíquota de tributação de renda de pessoa jurídica de Europa e dos Estados Unidos, de 15%. E não a gente cobra 30% aqui de imposto de pessoa jurídica, de empresa, e mais 20% em cima de lucro e dividendo. E ele ainda dá desculpa de que vai estar corrigindo a tabela de imposto de renda. Corrigir tabela de imposto de renda é obrigação, é promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não é contrapartida para a taxação de lucro e de dividendo. Isso não deve fazer parte de uma negociata, é uma obrigação para com a população que tem o seu poder de compra corruído pela inflação e não pode ter a sua tributação em razão disso. O governo se aproveita da inflação, se aproveita da expansão da base monetária, o povo perde poder de compra e quanto mais o povo perde poder de compra, mais paga imposto de renda. Aí quando o governo vai corrigir o imposto de renda, fala, olha, eu corrijo, mas toma 20% em lucro e dividendo aqui, sem diminuir proporcionalmente aqui o imposto de renda de pessoa jurídica. Eu não sei mais onde é que esse governo está na cabeça, porque o ministro Paulo Guedes se diz um ministro liberal, mas isso aqui está cada vez mais parecido, sei lá, com o plano quinquenal estalinista. Mas que diabo é isso de você tributar em 50% empresa no Brasil? É com fisco, isso é inconstitucional. Você fazer com que o empresário passe mais para o governo daquilo que ele está trabalhando, do que permaneça para o seu reinvestimento, a gente vai jogar médias e grandes empresas na clandestinidade. Porque o sujeito hoje no Brasil, o que a gente tem? Pessoa física rica e pessoa jurídica pobre. O sujeito tira da pessoa jurídica e manda para a pessoa física. O que a gente vai fazer com o entulho tributário enviado pelo ministro Paulo Guedes é que todo mundo vai lançar suas despesas em cima da pessoa jurídica. Então o sujeito vai colocar o carro na pessoa jurídica, vai colocar a casa na pessoa jurídica, vai colocar a lancha na pessoa jurídica, vai colocar o jatinho na pessoa jurídica, como se fosse despesa para pagar menos imposto. É uma distorção ainda maior. Olha, eu pensei que o nosso sistema tributário, presidente, não tivesse como piorar. Mas o ministro Paulo Guedes realmente conseguiu essa artimanha. Ele está promovendo uma política, que até conversava hoje mais cedo com o deputado Hugo Leal, achei o nome interessantíssimo que ele deu. É a política do bonsai. Por quê? Porque você obriga a média e grande empresa a fazer um monte de microempresa para substituir e não pagar a tributação. É um negócio que você obriga o sujeito a manter a plantinha pequenininha, que é para não crescer e não pagar mais tributação do governo para não passar para os 40% e para os 50%. É uma aberração de um governo que se diz liberal. Mas que liberalismo é esse que dobra a tributação em cima de empresas? Deputado Enio, os colegas petistas foram mais liberais do que Paulo Guedes. Foram mais liberais do que Paulo Guedes. Pelo menos ainda colocaram Henrique Meirelles no Banco Central para fazer reserva de dólar. Pelo menos aprovaram uma lei de PPP, uma reforma previdenciária. O ministro Paulo Guedes vai dobrar a tributação em cima de empresa? É com fisco que ele está fazendo. Em nenhum país do mundo, porque o argumento agora é esse, né? O mundo inteiro tributa lucro e dividendo. É verdade. Só que o mundo inteiro tributa lucro e dividendo com imposto sobre pessoa jurídica de 15%. Não de 30%, de 40%, como a gente tem hoje no Brasil. Vamos criar imposto sobre lucro e dividendo? Eu sou favorável. Eu acho que tem que criar imposto, tributação sobre lucros e dividendos. Agora, precisa baixar proporcionamento. Não pode ser aumento de arrecadação, não pode ter aumento de imposto no final, que é o que o ministro Paulo Guedes está querendo fazer. Isso sem falar que a gente está falando de uma reforma tributária de quatro pontos. Nós estamos falando aqui só de dois pontos da reforma tributária. Sabe-se lá o que vai vir nos outros dois, porque o que ele fala é imposto de pecado, como se o Estado fosse uma entidade religiosa a tributar o consumo que não deve ser desejável. Então, vou tributar mais o açúcar, o cigarro, o álcool, porque eu acho que o povo não deve consumir isso. Mas, espera aí, é a política tributária que decide agora o que o povo deve ou não deve consumir? Ai, do ministro Paulo Guedes se ele mexer na minha Coca-Cola. Vai querer desincentivar o consumo por meio de política tributária? Isso vai prejudicar toda uma cadeia produtiva em nome de uma visão retrógrada, uma visão quase medieval do Estado, que ele deve tributar as áreas que devem ser desincentivadas por um entendimento moral do governante. E um outro ponto é CPMF, um imposto que a gente já teve a experiência com ele e que é absolutamente destruidor para as empresas, principalmente para aquelas que têm cadeias mais complexas. Imagine um chip que você precisa passar por tantas fases, 30, 40, 50 fases de produção, até chegar no produto final. Quantas vezes esse chip não vai ser tributado por uma CPMF de tantas transações que estão envolvidas no insumo, na matéria-prima, na industrialização e na distribuição? Então, ministro Paulo Guedes, um governo com uma economia planejada por vossa excelência caberia muito bem sob a tutela de Lênin, de Stalin, de mal. Mas não cabe de uma democracia liberal como o Brasil. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.